Governo comemora o Feto Nacional, Badala Raton Ressinual e Aposto Administrativo, Kalecai. Secretária de Estado de Igualidade e Inclusão, Ramutuco Feto Maluxira, comemora o Feto Nacional, Badala Raton Ressinual e Aposto Administrativo, Kalecai, Município, Baucau, o tema, o Feto e o processo de desenvolvimento depois de Dinambrunolo Ressinlima, Consulta Popular. Secretária de Estado de Igualidade e Inclusão, Elvina Sousa Carvalho, o Feto Nacional é importante para o Feto e o Timor-Leste, e o Feto Nacional é importante para o Feto Nacional, e o Feto Nacional é importante para o Feto Nacional, que é o Timor-Leste, o Feto Nacional é importante para o Feto Nacional, que é o Timor-Leste, o Feto Nacional é importante para o Feto Nacional. E a missa agradecimento para o parroquia Santa Terzinha do Menos Jesus que ele cai Justiniano de Sousa, SDB, o sub-governo, a tona fatintana e as fetos siranea dignidade. E a missa agradecimento para o parroquia Santa Terzinha do Menos Jesus, SDB, o sub-governo, a tona fatintana e as fetos siranea dignidade. E a missa agradecimento para o parroquia Santa Terzinha do Menos Jesus, SDB, o sub-governo, a tona fatintana e as fetos siranea dignidade. E a missa agradecimento para o parroquia Santa Terzinha do Menos Jesus, SDB, o sub-governo, a tona fatintana e as fetos siranea dignidade. E a missa agradecimento para o parroquia Santa Terzinha do Menos Jesus, SDB, o sub-governo, a tona fatintana e as fetos siranea dignidade.